Quando muda a estação, falamos de tudo, né? As novas roupas, as tendências da moda, as doenças mais frequentes, né? Em tal estação. Aí a gente também tem os cuidados com a pele, com os cabelos. Mas você já reparou que a sua alimentação também muda? É sobre isso que eu vou conversar agora com a nossa super nutricionista, Sônia Schmidt. Boa tarde, Sônia. Tudo bom, linda? Boa tarde, Patrícia. Tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar aqui. Imagina, a honra é nossa. Conta pra gente, o nosso corpo precisa o quê? Ele precisa de nutrientes diferentes a cada estação do ano, é isso? Não, não é isso, Patrícia. O que muda são os ciclos da vida. Nos diferentes ciclos da vida, precisamos de nutrientes, né? Na quantidade de nutrientes diferentes. Então, vamos imaginar na infância, na vida adulta, na terceira idade, na gestação. Então, são ciclos da vida que merecem todo o nosso cuidado e uma atenção diferente. Por quê? Imagine uma gestante. O tanto que ela não precisa de nutrientes, de ferro, de cálcio. Sim. Entendi. Ou seja, essa questão, por exemplo, da estação. Vai mudar a estação, a gente está no inverno, né? Por exemplo, a gente tem as doenças mais típicas agora. Gripe, resfriado. Aí influencia um pouquinho a questão da alimentação, por exemplo, Sônia? Patrícia, se a gente analisar, nessa época do ano, mudam duas coisas. O nosso comportamento muda e a nossa cultura. Então, imagina assim, pinhão. Quem quer comer pinhão em janeiro? Quem quer comer pinhão, canjica em janeiro? Ninguém quer. É uma comida típica do inverno. Então, além de tudo, tem essa questão. Mas imagina assim, as pessoas param de consumir saladas, elas param de comer frutas. Sônia, está frio. Não consigo comer fruta. Não consigo beber água. Então, tem uma mudança de comportamento muito drástica no inverno. Então, imagine que as doenças respiratórias também, elas são devido à aglomeração. As pessoas ficam muito em lugares fechados, não abrem janelas, o vento é frio. Então, também tem essa mudança nesse comportamento que a gente tem. Nessa época do ano. Aí tem a questão dos carboidratos. Porque a gente fala que no inverno a gente faz o quê? Come mais, né? E daí? Massa, né? Aquelas coisas quentes, macarronada e tudo mais. Dele carboidrato. É. A busca é para manter a temperatura. Imagine que somos os únicos seres que conseguem manter essa temperatura. Mas, se a gente pensar, lá na época das nossas avós, que acordavam cedo, não tinham muitas vezes um calçado adequado, não tinham cobertas, não tinham ar-condicionado, hoje a nossa vida mudou. A gente tem muito conforto. Então, assim, dizer que é o frio, que a gente gasta muita energia, que precisa repor, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente busca esses alimentos mais calóricos. Mas dá mais fome, né? Não dá, não, Sônia? Eu acho que dá mais fome. Eu não sei, vocês em casa, como é que é? Eu sinto um pouquinho, assim, né, comparando, dá um pouquinho mais de fome. Porque aí tem a questão da sopa, ó. Estão me falando que a questão da sopa, que diz que sopa não é janta, que sopa... Um caldinho vai bem, sim. Uma sopinha vai muito bem, obrigada. Mas não dá um pouquinho mais de fome, não? Será? Então, a questão ali da fome, muitas vezes, a gente quer a comida para se aquecer. Então, se você tomar um chazinho gostoso e se aquecer, será que não passa essa fome? Será que isso é porque a gente tem essa cultura de falar, o inverno eu preciso comer mais? É. Você sabe que uma verdade, alguma coisa dita várias vezes, vira uma verdade. Aquela coisa também, por exemplo, vai para o sofá, né, com coberto e tal, assistir televisão, ele tem aquela necessidade de tal o quê? Com alguma coisinha, né? Mastigando alguma coisinha, comendo alguma coisinha também, né, Sônia? Beliscando e pensando nesse comportamento, as pessoas também param de fazer exercício físico. Verdade. Aquela caminhadinha no final do dia, porque, ó, o dia está escurecendo mais cedo, é friozinho. As pessoas abandonam a caminhada, então, ela diminui também o gasto de energia com exercícios físicos. E de manhã, está frio também para sair da cama, é outro esforço, a pessoa pensa duas vezes, acaba não saindo da cama para fazer o exercício físico também, né, Sônia? Isso mesmo. Você vê como que é o teu comportamento que muda no inverno? É verdade, viu? E a gente achando que não, que é a alimentação, né? Ah, mudou porque é inverno. Não, é a gente que os hábitos, a gente acaba tentando adequar, né, o que é melhor para a gente, não melhor para a gente, para o conforto do nosso cérebro e do corpo. Que eles sempre querem o quê? Que a gente fique na zona de conforto. Que a gente não saia para ir fazer um exercício, que a gente não pense um pouquinho numa comida mais elaborada, mais saudável. Imagine, eu sempre falo assim, que delícia poder comer as comidas da estação. Mas com sabedoria é possível, né? Você não vai se privar, mesmo porque é. Se a gente não aproveitar o exemplo que eu dei do pinhão agora, quando você vai comer pinhão? É verdade. Né? Aham, então tem que estar aproveitando agora. Aí, assim, a questão de nutrientes, né? A gente, para a gente não ficar sem os determinados nutrientes que a gente precisa, como que a gente faz para elaborar um cardápio bem legal, Sônia? É, e se tratando de hidratação, é o importante a gente continuar essa hidratação, no mínimo, 35 ml de água por quilo de peso, então ali é o mínimo. Aham. Tem que ser chá hidratante, chazinhos claros, né? Então, já vai ajudar nessa questão de água. As sopas também, a gente vai conseguir consumir muito líquido, pensando nos nutrientes, uma panela só. Eu falo, a sopa é maravilhosa, eu brinco que eu sou a louca da sopa, porque eu amo sopa, e na minha casa eu faço sempre. Então, eu coloco tudo um pouquinho na sopa. Então, imagine um prato que seria tudo separadinho, é tudo numa panela só. Então, dá para colocar todos os grupos alimentares, proteína, leguminosa, carboidrato, verduras, legumes. A gente precisa estar, pode consumir. Os legumes refogados também é uma ótima opção, uma couve refogada, uma salada cozida, então sempre é possível. Sem desculpa. Sem desculpa, sem desculpa, tá vendo só, gente? Sem desculpa. E como que a gente pode preparar o nosso corpo para essa mudança climática, digamos assim? Ah, porque agora assim, a gente teve, os nossos invernos estão meio, estão estranhos, né Sandra? Não é mais um inverno, como vamos dizer assim, de antigamente. Mas a gente tem umas quedas de temperatura e a gente consegue prever, vamos dizer assim, com certa antecedência. Você olha, semana que vem vai estar tantos graus. Aí a gente, como que a gente faz para preparar esse nosso corpo para essa queda de temperatura? Fora muitos casacos. Com certeza. Eu brinco que a gente está com um verãozinho no nosso inverno. Então, manter a hidratação, fundamental. Manter o consumo de alimentos crus, in natura. Então, tem que consumir todos os dias. Um bom sono, né? Cuidar do sono. E, gente, não deixem de fazer exercícios físicos. Vão bem agasalhados, lá você tira, depois você coloca de novo. Então, manter a rotina. O ano todo, de janeiro a dezembro. Então, a gente não pode ter a saúde boa só no verão. Então, a gente busca mais imunidade no inverno, porque é onde a gente vê que as pessoas ficam mais gripadas. Sim. Mas o descuido também é no inverno. Imagine hoje. Patrícia, vou te questionar. Quanto de água você já bebeu? Não sei, mas eu bebi até um tanto bom. Não, bebi sim. E fruta? Você comeu? Não. Frutinha não. Frutinha eu não comia, não. Então, eu acho que esses bons hábitos, eles têm que perdurar o ano todo. Eles têm que fazer, realmente, a nossa rotina, o nosso comportamento alimentar, ele precisa, realmente, desses bons hábitos. Então, colocar, desde um bom café da manhã, um almoço, um lanche da tarde, um jantar leve. Então, a rotina, realmente, ela precisa ser prazerosa. Isso. E daí faz a diferença, não só numa estação do ano, né, gente? Mas o ano todo. Sônia Melinda, muito obrigada pela presença no Vitrine Revista. Obrigada. Passa o seu Instagram para o pessoal te seguir nas redes sociais. Sônia Schmidt Nutri. Perfeito. Até a próxima. Até.